Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. A gente traz o trabalho dos procuradores, dos conselheiros, dos auditores do TCM, para que você conheça como é feita a fiscalização, como é feita a fiscalização nos municípios, a orientação aos gestores públicos. Porque você sabe, nós precisamos cada vez mais ter cidades com qualidade de vida, porque você paga os impostos e, é claro, merece ter uma vida cada vez melhor. Acompanhe os destaques de hoje do programa TCM Notícias. Escola em Palmeiras de Goiás, reforma quadra poliesportiva após intervenção do TCM. Presidente do Tribunal, Joaquim de Castro, e conselheiro Valcerlo Brás participam de encontro internacional para debater gestão pública. Auditor da CGU, ministra curso para controladores internos das prefeituras no TCM. Muito bem, essas são as informações do nosso programa, os destaques do nosso programa hoje TCM Notícias. E hoje também, é claro, nós vamos entrevistar o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, que está aqui nos nossos estúdios. Petrônio, é um prazer participar com você aqui desse debate tão importante com a sociedade sobre o trabalho do TCM. O prazer é meu, estou à disposição. Petrônio, você participou, inclusive foi chamada nossa, destaque do nosso programa hoje TCM Notícias, de um encontro internacional que teve lá em Curitiba, com participação da ONU, do BID, de um programa internacional para debater gestão pública. E você também, junto com o presidente Joaquim de Castro, o conselheiro Valcerlo Vaz, esteve discutindo gestão técnica, como melhorar a gestão nos municípios. É fácil melhorar? É difícil? Como o tribunal está lidando com isso? Lopes, o tema é bastante instigante. Então, o tribunal participou desse terceiro Congresso Internacional de Políticas Públicas. No primeiro dia, houve uma reunião técnica com membros de todos os tribunais, com técnicos de todos os tribunais, para debater a importância de uma ferramenta que foi introduzida pelos tribunais, como para medir a efetividade da gestão pública municipal. Então, esse trabalho lá, a gente discutiu todas as medidas que serão abordadas por todos os tribunais, para, de maneira nacional, medirmos a efetividade da gestão pública municipal. O que é o IEGM, que é, na prática, isso funciona como saber o que é que está sendo feito pelos prefeitos, como está sendo feito pelos secretários, pela administração, de uma forma geral? Esse é um tipo de um instituto, é um mecanismo que se foi criado para medir justamente isso? Isso. O IEGM é o índice que vai medir a efetividade da gestão pública municipal. Esse índice foi criado pelo TCE de São Paulo, em 2014, foi o primeiro ano que foi aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas de Minas Gerais viu a ferramenta, achou ela bastante interessante, disseminou no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Assim, o presidente daquela casa, que é também o presidente do IRB, o conselheiro Sebastião Alvesio, criou a rede Indicom, que é a rede de indicadores públicos nacionais, e disseminou, em parceria com os demais tribunais, essa ferramenta de mensuração da efetividade da gestão pública municipal. Então, os tribunais de contas de todo o Brasil aderiu a esse programa, que é o Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal, e aplicou essa ferramenta no ano de 2016, apurando dados de 2015, e no ano de 2017, apurando dados de 2016. E esse IEGM vai medir sete dimensões da gestão pública municipal. Vai medir ações voltadas à saúde, educação, gestão do meio ambiente, cidades protegidas, planejamento, gestão fiscal e governança em TI. Então, são sete dimensões que foram escolhidas, que estão diretamente ligadas às ações de execução para a melhoria da população, onde os tribunais vão medir a efetividade e verificar se aquelas ações que estão sendo praticadas pelo gestor público municipal, estão levando o benefício para a sociedade local, para os seus munícipes. E que esse IEGM, que é índice, medir índice, dá qualidade, como você disse, aquilo que é o serviço prestado pelas prefeituras nessas áreas que você mencionou, entre elas educação, saúde, que são áreas fundamentais, meio ambiente, como o Tribunal de Contas dos Municípios faz para medir isso? São relatórios que são enviados, são informações que são enviadas, esse trabalho é a campo do tribunal também? Como é que é? Olha, o IEGM, ele é uma ferramenta, a gente tem dividido em sete dimensões, como eu disse há pouco, e são 200 perguntas ao todo, em torno de 250 perguntas, quesitos, divididos nas sete dimensões, a gente disponibiliza isso via sistema eletrônico, não precisa mandar documentos, não precisa ir ao tribunal, então, o gestor municipal da sua cidade, ele consegue responder as perguntas, as perguntas, ele vai apresentar algumas justificativas, e após a resposta, a gente estendeu o prazo, dá 30 dias para a resposta, e após essa resposta do questionário por parte do gestor municipal, o tribunal coleta essas respostas, analisa, e posteriormente vai a campo verificar se o que foi informado pelo gestor público municipal está de acordo com o que está sendo executado na prática. Então, a gente vai lá medir a efetividade, responder o que tem a escola, que tem a quadra poliesportiva, o tribunal vai lá verificar se a quadra poliesportiva está sendo utilizada para aquela finalidade. Então, você tocou neste assunto, nós temos inclusive uma reportagem, porque aqui eu digo assim, eu estou para representar a sociedade, se é que me permite fazer isso e dizer isso, representar a sociedade como se eu não tivesse as informações necessárias que eu tenho para debater, mas ao mesmo tempo traduzindo para a sociedade naquilo que é, que ela entenda com mais facilidade o que é o tribunal de contas dos municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, tirando aquela parte técnica para a gente aproximar cada vez mais da sociedade. E na prática, como você disse, vou trazer agora uma reportagem para você, que nós fomos a Palmeiras de Goiás, dentro daquilo que o Petrônio disse, de fiscalização in loco, de observação in loco do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, e veja como é importante. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios fez, no dia 19 de outubro, visita técnica em Palmeiras de Goiás. O assessor do órgão, Jason Duarte Costa, vistoriou a Escola Polo Municipal Urbana Integração. O trabalho faz parte da apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, mecanismo que avalia os serviços prestados pelas prefeituras. Em recente vistoria, o TCM constatou que a quadra poliesportiva da escola estava servindo como depósito de cadeiras. Após a orientação do tribunal, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a reforma do local. Eu entendo que o TCM é um parceiro dos municípios, e que ele também tem o papel orientador. E isso facilita muito o trabalho que qualquer prefeitura, qualquer secretaria de educação desenvolve. Muitas vezes necessitamos de orientações, e às vezes elaboramos alguns projetos novos e não temos o conhecimento necessário para a execução dos projetos. E com a ajuda do TCM, eu tenho realizado mais coisas e com uma segurança do que realmente estou fazendo. Muito bem. Você acompanhou a reportagem do trabalho in loco do Tribunal de Contas dos Municípios, e você sabe também que nós estamos entrevistando Petrônio Pires de Paula, Superintendente de Gestão Técnica do Tribunal de Contas dos Municípios, que disse justamente como é feito esse acompanhamento pelo tribunal nos municípios. Você acompanhou a reportagem, Petrônio? Esse é o trabalho do tribunal e que tem a ver com esse índice. Como você disse, as informações chegam para o tribunal, o tribunal faz uma análise e vai para conferir se aquilo que as prefeituras mandaram, aquilo que mandou, está correto. Justamente, o que acontece? O IEGM é um índice para apurar efetividade. E ele é uma importante ferramenta para correção de rumos. Então, como a gente mandou a pergunta no quesito educação, foi respondido. E a reportagem, a secretária, a senhora Laurinda Dark, secretária municipal de educação do município de Palmeiras, frisou bastante esse papel de interação entre o tribunal e o poder público municipal. Quando veio a resposta, a primeira resposta, o tribunal foi a campo. Verificou que a quadra estava sendo utilizada para depósito. Ou seja, ela não estava tendo uma efetividade para qual foi a sua destinação. Vou colocar mais imagens, por favor, da quadra de Palmeiras de Goiás, da escola também. Nós estamos vendo aí as imagens que nós estamos colocando, que é justamente isso da forma prática que o tribunal tem agido. Que, inclusive, também é uma orientação do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros, dos procuradores, há um entendimento dentro do TCM para que faça primeiro a orientação para evitar danos. Justamente. O mais importante desse papel do IEGM é orientar. Porque ali o tribunal tem a resposta por parte do município, vai a campo não para penalizar, e sim para orientar, verificar se aquela resposta que foi encaminhada realmente está sendo efetuada, está sendo executada. Nesse caso do município de Palmeiras, a gente verificou que a quadra não estava tendo a sua destinação devida. Conversamos com a secretária Laurinda, ela se prontificou a fazer as adequações necessárias e colocar a quadra para a sua finalidade específica, que é atender os alunos daquela escola. E agora o tribunal voltou ao município e percebemos que a quadra já está limpa. Para conferir. Isso. Voltamos para verificar se aquela orientação que foi passada, se foi atendida pelo município, e ficamos muito satisfeitos, porque já percebemos que a quadra não está mais funcionando como um depósito de carteiras, e que os alunos poderão desfrutar desse mecanismo de esporte e de interação entre eles. E é interessante que nós vimos também a entrevista da secretária tratando de forma tão madura a questão de reconhecer o trabalho do tribunal. Quer dizer, o tribunal foi lá, orientou, fez uma fiscalização, mesmo assim ela entendeu o papel do tribunal, reconheceu o papel do tribunal, modificou, né? E é a proposta do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive tem outras cidades que o tribunal também pretende fazer esse tipo de trabalho, de fiscalização. Sim. Nesse ano de 2017, o tribunal visitou 34 municípios para fazer essa validação do IEGM. Nós tivemos 178 municípios que responderam o questionário, não tivemos a totalidade, o 100% dos 246. Entendemos que a não adesão 100% foi em virtude da mudança de gestão, então houve uma mudança agora em 2017, em 2016, porque a gente pegou dados de 2016, que foram avaliados agora em 2017, então teve uma mudança de gestão. Pretendemos em 2018 conseguir o 100% de adesão dos municípios, precisamos que o município adere a esse programa, porque é uma ferramenta para ele corrigir rumos. No caso de Palmeiras, foi perfeita a visita do tribunal, porque a gente identificou um problema que estava sendo, uma quadra que estava sendo inutilizada para a sua finalidade, e após a visita do tribunal, ela passou a ter a sua finalidade executada, para a qual foi construída. E o tribunal vai nesse papel de orientação, e não de punição. O IEGM é a ferramenta para orientar, verificar se aquela política pública está dando certo ou não, e caso não está dando certo, a gente corrigir rumos. Então, é um instrumento importante para avaliar a ação do gestor público municipal, do órgão de controle e da própria sociedade. Nós já podemos dizer qual a próxima cidade, que o tribunal vai fazer a vistoria? Olha... É melhor não dizer o que... Porque... Esse é um trabalho que o tribunal faz, transparente, óbvio, com o objetivo de melhorar o município, é o que a gente tem colocado sempre aqui para você, telespectador, é abrir as portas do tribunal de contas dos municípios, esse é um exemplo do nosso programa, é transparente, para que o tribunal seja cada vez mais transparente. Tem mais fiscalização, tem mais orientação, para acontecer aí do tribunal. Sim. Nós fomos em 34 municípios durante o mês de maio, estamos voltando agora em alguns municípios, que a gente deixou a orientação. O próximo município, a gente pode falar, é o município de Inhumas, a gente vai lá também para verificar se foi cumprido algumas orientações por parte da equipe do tribunal, que visitou em maio, em função desse índice de efetividade. É transparente, a gente não vai lá para punir ninguém. A gente avisa que está aí no município, estabelecemos um contato com o secretário de Educação, de Saúde, porque nesse primeiro ano, a gente validou ações da saúde e ações da educação. O foco do tribunal esse ano, nessas duas áreas? Saúde e educação. Pelo foco do IEGM. Isso. A fiscalização, o programa IEGM, esse ano foi a validação de ações na área da saúde e de educação, que são os maiores problemas que a gente enfrenta. E o que o tribunal tem encontrado, de uma forma geral? Os administradores, eles precisam estar mais atentos, melhores, nesses dois itens que são fundamentais, educação e saúde? Sim. A gente percebeu práticas, boas práticas em outros municípios, que até a gente orientou municípios, municípios vizinhos para poder, olha, no município X tem uma boa prática, copia essa boa prática do município para que você também seja efetivo. E tivemos uma grata surpresa. Em alguns municípios que visitamos, percebemos que a escola funciona bem, que a quadra poliesportiva funciona bem, que a merenda escolar está chegando, que o aluno está tendo o transporte escolar. Quando verificamos a questão da saúde, o posto de saúde tem um médico a 24 horas à disposição da sociedade, tem a farmácia sendo dispensada para a dispensação da medicação para a população. Bom seria se todos os municípios do nosso país, que são em torno de 5.570 municípios, tivessem essas ações, essas boas práticas implementadas. Por isso a importância do índice de efetividade da gestão municipal. Dizer, inclusive, nós vamos colocar imagens deste encontro que vocês participaram lá em Curitiba, com o ONU, o BID, para tratar justamente da qualidade da gestão pública. Um encontro como esse, ele ajuda em que também, Petrônio? Olha, ele ajuda os tribunais, os órgãos de controle a se fortalecerem e estabelecer políticas públicas para poder ajudar esses municípios. Porque não basta o controle externo ir lá somente para fiscalizar e punir. Ele tem que ter a função pedagógica, essa função de orientar. Porque muitas das vezes o gestor erra, não por má fé, mas sim por falta de orientação. Então, esse trabalho do IAGM é uma ferramenta importantíssima. Porque ele capta, ele quer medir a efetividade, ele quer saber se a escola funciona, se a saúde está funcionando, se o planejamento está adequado, se a gestão fiscal do município está tendo os limites de endividamento ou não. Porque se endividar, provavelmente não teremos dinheiro suficiente para realizar despesas, tanto na área da educação, saúde, infraestrutura e demais ações que são necessárias para a vida da população. Sem dúvida, Petrônio. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta com o programa TCM Notícias, trazendo também informações de que o TCM está promovendo cursos para controladores internos. Nós estamos discutindo aqui no nosso programa como fortalecer o controle externo, aquilo que o TCM faz junto aos municípios. E os controladores internos também, eles são fundamentais para uma gestão pública municipal. E o Tribunal de Contas dos Municípios, atento a isso, está promovendo cursos para qualificá-los. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto com Petrônio Pires de Paula, você sabe, superintendente de gestão técnica do TCM, que está aqui no nosso programa em instantes. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz assuntos importantes que influenciam no seu dia a dia. Um debate claro, aberto, com informações para você, telespectador. Como está a gestão em sua cidade? Como o Tribunal de Contas dos Municípios pode contribuir para melhorar a vida nos municípios? Você sabe também, nós estamos entrevistando Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios. Falamos no bloco anterior sobre IEGM, que é um índice que mede a efetividade da gestão pública municipal, com a qualidade dos municípios, como as prefeituras estão atravessando os momentos difíceis na aplicação de recursos na área de educação e saúde, principalmente aqui em Goiás, mas é um índice que trabalha de uma forma mais ampla. Petrônio, nós estávamos falando no bloco anterior, como eu disse, agora eu queria de números, dados. Você tem informações aí de como está esse índice no Brasil e em Goiás? Sim. E a participação das prefeituras? Sim. Lopes, a participação em âmbito nacional, nós temos 5.570 municípios hoje no nosso país. No ano de 2016, que foi o primeiro ano que foi aplicado em nível nacional, 4.037 municípios responderam o questionário do IEGM, através dos seus vários tribunais de contas, das unidades da federação. Então, tivemos uma margem de 72,48% de municípios respondentes. A ideia é chegar a 100%, porque a gente pode avaliar os municípios como estão as políticas públicas. É um índice considerável, mais de 70%. Isso, mais de 70%. Quer dizer, a gente tem que procurar os 100%. Mas 70% você vê que já foi uma adesão muito grande, uma adesão muito boa, e que vai refletir um pouco do que o Brasil está passando e o que a gente tem que melhorar para alcançar a melhor aplicação das políticas públicas. O índice é medido por cinco notas, cinco letras. A é altamente efetiva, B muito efetiva, C efetiva, C é efetiva, C mais em adequação, e C e não, não está, não efetivo, precisa de adequação. Então, o resultado Brasil em 2016 foi C mais, que está em fase de adequação. Certo. Então, Goiás também ficou com a nota C mais. Em Goiás, nós tivemos 174 municípios respondendo o questionário do IEGN. E tivemos a nota C mais, igual a nota Brasil, que significa que os municípios do estado de Goiás ainda estão em fase de adequação. Isso em 2015, lembrando. 2016 com dados de 2015. Isso, com dados de 2015. Isso. E essa nota reflete que a gente precisa avançar, porque se estamos em fase de adequação, não podemos acomodar. Então, a gente tem sete dimensões que foram medidas, educação, saúde, cidades protegidas, meio ambiente, planejamento, gestão fiscal e governança em TI. Então, nessas sete dimensões que foram avaliadas pelo IEGN, nós, os municípios do estado que responderam, ficaram na média C mais, que é em fase de adequação, igual a média Brasil. Ou seja, nossos municípios brasileiros também estão em fase de adequação. Pode ser que um município ou outro teve uma nota B, foi efetivo, muito efetivo. Porém, na hora que você joga na média, a média cai para ser mais que em fase de adequação. E tem melhorado? Tem. A participação, pelo menos? A participação melhorou. Em 2017, que foi esse ano, a gente aplicou o questionário, com base em dados de 2016, a média, o número de municípios aumentou, aumentou o número de municípios respondentes, fomos de 4.037 para 4.466, no país, atingindo uma média de 80%. No estado de Goiás, a gente passou de 174 para 191 municípios, que também atingimos 78% dos municípios. 71 pulou para 78, né? Já tivemos um crescimento. Já houve um crescimento de participação. Isso. Mas ainda há um caminho a ser seguido importante. Sim, porque a nota ainda permaneceu no C mais. Aí, daí, essa importância da visita ao município. Porque no primeiro ano, não teve a validação. O tribunal não foi, porque era o primeiro ano da aplicação, nenhum tribunal do Brasil validou. A não ser São Paulo, porque já estava no processo desde 2014. Em 2017, que foi o dado de 2015, todos os tribunais foram a campo. Depois das respostas do questionário, a gente foi a campo para validar aquelas respostas. E aí, a gente teve o exemplo que foi passado ali do município de Palmeiras na primeira parte. Essa mudança de 4 em 4 anos, quer dizer, entra uma administração, aí sai, aí, possibilidade de reeleição ou não, mas uma parte acaba saindo, ela prejudica nesse levantamento de dados? Qual a orientação do tribunal quando um gestor está para sair da função? A orientação do tribunal é que o dado é do município. Então, o dado não é do gestor. O gestor que está saindo tem que permanecer as informações do município. Aquela informação permanece. Ele tem que deixar, passar a administração para o próximo. É uma questão de Estado, não é questão de governo. Questão de governo é sua, é uma política sua de governo, mas questão de Estado não é do município. É daquela localidade. Eu sinto que o tribunal tem batido muito nisso também, conversado muito, que é os dados, como você tem dito aí, você falou, os dados são do cidadão. Do cidadão. O cidadão permanece no município. Aquele que sai, o vereador que sai, o prefeito que sai, ele tem que ter o mínimo de responsabilidade para continuar a equipe técnica ou quem não continuar, deixar as informações. Está vendo como é importante a pessoa, às vezes, pensar mais no cidadão e menos em si próprio, o administrador? Acho que a gente precisa avançar. Está avançando, mas ainda precisa avançar, que é pensar cada vez mais no cidadão, porque influencia diretamente na vida da população. Quando você não tem esse índice, o tribunal não tem esse índice para checar o que evoluiu de uma administração para outra na saúde ou na educação, quem perde é o povo. Quem perde é a população. Porque se você não tem o dado, como você vai avaliar? Porque a administração pública, política pública, você vem com a série histórica. Você pega o que vem e vem evoluindo para atingir o objetivo maior, que é o 100%, que é a avaliação da população de efetividade. Então, quando o gestor público sai, deixa a administração e leva com ele as informações, ele não está penalizando o sucessor. Ele está penalizando a comunidade local. E isso prejudica as avaliações, prejudica o planejamento, prejudica o desenvolvimento de ações do município. Então, o tribunal, o ano passado, participou do encerramento de mandato, falou dessa questão da transição de governo. O gestor está saindo, deixa as políticas de Estado, deixa a política do governo, deixa todas as informações dos municípios, para que o gestor que está assumindo tenha condições de avaliar e decidir qual o melhor para aquela localidade. E, além disso, o Tribunal de Contas dos Municípios está qualificando os controladores internos. São as pessoas que trabalham com o seu dinheiro nos municípios. Acompanhem na reportagem. O Auditor Federal da Controladoria Geral da União, Gustavo Fleury Soares, ministrou palestras sobre ferramentas de gestão para controladores internos das prefeituras. O curso foi promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios como forma de contribuir para a qualificação das administrações públicas. O auditor destacou, por exemplo, que, através do Portal da Transparência, os municípios podem saber o que são gastos com recursos da União, quais os convênios realizados e as empresas aptas ou com problemas junto ao governo federal, entre outros temas. O modo de auditoria foi bastante, assim, bem amplo, bastante proveitoso. O curso de formação desse tem de grande valia para todos nós, do controle interno, porque desenvolve bastante práticas e, além do mais, ter essa interação também com os controladores de todo o Estado que está aqui participando também, isso é muito interessante. Foi um curso bem extenso, praticamente oito meses, para que nós, controladores internos, estejam capacitados para chegar em nossos municípios e saibamos orientar os gestores de forma concomitante e subsequente dos seus atos de gestão. Muito bem, você acompanhou a reportagem, nós estamos falando com Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios. Há uma preocupação do Tribunal em qualificar esses controladores internos, porque eles são essenciais numa administração. Sim, o Tribunal entendendo que o controlador interno é aquela primeira pessoa que vai fazer a fiscalização, porque é aquela pessoa que vai auditar internamente o que está sendo realizado pelo gestor público municipal. Ele está lá para controlar o gestor? Não, ele está lá para auxiliar, orientar na melhor prática, escolher a norma e não infringir nenhuma norma na sua execução. Então, o gestor público, o prefeito, o presidente de câmara, que se apoiar no controlador interno, ele não vai ter problema na sua gestão. Cada vez melhor um controlador, é essencial na administração. Sim, controlador interno capacitado e orientando o gestor, com certeza a prestação de contas dele no final vai ser aprovada. Controlador interno que não orienta o gestor ou que o gestor não ouve o controlador interno, provavelmente vai ter algum problema na sua prestação. Quais são as informações que você passa para os controladores internos? Nós mostramos aí da CGU, que faz esse trabalho, mas também o tribunal está lá. Vocês estão a cada dia em contato com os judicionados para explicar quais as principais questões levantadas. O tribunal, vendo que o controlador interno é um parceiro, é uma pessoa que pode orientar o gestor público na execução das suas ações, ele iniciou duas turmas de capacitação para o controlador interno. Essas turmas começaram em março, são módulos, a cada mês tem um módulo, então já estamos encerrando agora a primeira turma, hoje é o encerramento da primeira turma, e a gente apresentou para os controladores internos questões sobre fiscalização de planejamento, execução orçamentária e financeira, a avaliação das ações em aplicação e educação, a avaliação da aplicação em saúde, patrimônio, questão de movimentação de material de consumo, almoxerifado, e também ontem o módulo teve, que teve até a participação do auditor da CGU, Gustavo, a gente falou das ferramentas computacionais que são utilizadas pelos controladores internos para fazer o seu trabalho, porque a gente tem muito dado, muito dado que precisa ser transformado em informação para que a gente possa avaliar se aquela política pública, se aquela execução, se aquele ato que foi praticado pelo gestor está realmente de acordo com a normatização. Então, ontem a gente teve essa participação no módulo, na parte da manhã, o Gustavo, que é auditor da CGU, da Controladoria Geral da União, passou para os controladores internos conhecimentos acerca de como a CGU, como a Controladoria Geral da União, que é o controle interno da União, faz com aqueles dados, quais as ferramentas que utiliza. No período da tarde, eu ministrei o módulo de como as ferramentas computacionais ligadas ao controlador interno municipal, então, quais as informações ele tem no âmbito dele, do município, e quais ferramentas eles podem utilizar para melhor fiscalizar o dinheiro público e melhor orientar o gestor na execução das suas ações. nós estamos terminando o nosso programa TCM Notícias, um prazer imenso ter falado com você aqui no nosso programa, dar informações tão básicas, e você está de parabéns pelo seu trabalho, informações tão básicas, tão importantes de gestão, de como controlar o dinheiro do cidadão, como administrar bem o dinheiro daquelas pessoas que pagam impostos. Então, essa é a visão que nós estamos debatendo dentro do Tribunal de Contas dos Municípios, telespectador, que você observou, é da transparência, é de poder chegar à cidade e falar, o Tribunal está aqui para auxiliar na administração, porque isso influencia no seu dia a dia. Petrônio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, com certeza você virá mais vezes, além de você falar muito bem, claro, para a sociedade, para a população, eu tenho acompanhado o seu trabalho extremamente importante no Tribunal. Muito obrigado. Muito obrigado, Lopes, estou à disposição, e lembre-se, o TCM de Goiás é o TCM do povo, é o Tribunal do povo goiano, é onde o povo pode procurar informações sobre a gestão pública e com certeza será bem orientado. Muito obrigado. Olha, e você sabe, nós estamos deixando os nossos canais de comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios, como você ouviu a nossa entrevista para Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do TCM, falando inclusive que o Tribunal vai até os municípios quando vê alguma ação boa encaminhada para outro município. Você também pode participar, Cidadão, ligue para a gente, entre nas nossas redes sociais, dê a sua informação, faça a sua cobrança, ligue para a ouvidoria, os canais estão todos aí para que você também participe. É o seu dinheiro, é a sua vida, é o seu trabalho que estão em jogo. Por isso, você também pode participar da administração pública e do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações para você aqui no nosso canal da TV Assembleia, programa TCM Notícias. Um abraço e até lá. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho